Olá, minhas amigas e meus amigos, semana terminando, eu continuo em Santa Cruz do Sul, falando aqui do quarto estúdio do hotel, e é hora de ler para vocês o artigo semanal que sai em 38 jornais, com os comentários nas entrelinhas. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Então, vamos lá. O título é Intolerância do Bem. Primeiro parágrafo. Penso que um dos maiores momentos da cidadania ocorreu semana passada, quando o empresariado do pujante município gaúcho de Bento Gonçalves desconvidou o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux. Haveria uma palestra-jantar no Centro de Indústria, Comércio e Serviços. O preço era R$ 200 para sócio e R$ 250 para não sócio. O título da palestra seria Risco Brasil e a Segurança Jurídica. Um tema assim soou como deboche, já que a Suprema Corte tem dado origem a essa insegurança jurídica. Eu continuo no Rio Grande do Sul e soube que isso também pode ocorrer com o convite ao ex-presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, em relação a uma palestra num evento em Gramado, na Serra Gaúcha. Tem lá um hotel que era patrocinador, já retirou o patrocínio, não quer ver a marca dele ligada ao nome de Toffoli. Muita gente protestando. Eu vi que Toffoli confirmou presença, é lá pelo dia 8, se não me engano, deste mês. Ao ser condecorado na Assembleia Legislativa, foi nesta semana, eu mencionei o episódio ao ocupar a tribuna. É que o orador anterior, o deputado capitão Macedo, que foi quem sugeriu que eu recebesse essa medalha do mérito Farroupilha, que é a medalha mais alta concedida pelos representantes do povo do Rio Grande do Sul. O deputado Macedo, que fizeram a menção do incidente em Bento Gonçalves, e aí foi um incidente que eu saldei como intolerância do bem. Porque a cidadania tem tolerado muito. E o exercício da passividade não é exercício de cidadania. A tolerância tem encorajado avanços cada vez maiores na supressão de liberdades básicas. Lembro do julgamento da presidente, presidido pelo chefe do Supremo, ministro Lewandowski, quando rasgaram o parágrafo da Constituição que estabelecia oito anos de impedimento, e todos ficamos calados. Nossa omissão autorizava atos futuros semelhantes. E esses atos vieram. Vai pouco a pouco. Liberdade é algo que a gente vai perdendo, 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 e de repente se vê preso. Sob o pretexto da pandemia, o Supremo deu poderes a prefeitos e governadores de ficarem acima das cláusulas pétreas da Constituição, que tratam de direitos e garantias fundamentais que só poderiam ser mudadas por uma nova constituinte. No entanto, suprimiu-se o direito de ir e vir, de reunião e de culto. Antes já se havia suprimido a presença do Ministério Público num inquérito criado pelo Supremo, em que a suposta vítima, o Supremo, é a investigadora, é quem denuncia e julga e também executa a pena. Isso não existe. Não há devido processo legal. Enfim, o passo seguinte seria esse inquérito de fim de mundo, como chama o ministro Marco Aurédio. E aí, o passo seguinte foi suprimir o artigo 220 da Constituição, que trata da liberdade de expressão em qualquer plataforma e veda qualquer tipo de censura. Nosso silêncio, nossa omissão, foi autorizando a lenta substituição da Constituição por juízes constituintes. Estamos como o sapo que se sente confortavelmente aquecido na panela sobre o fogo. Vai esquentando, ele não sente. Quando vê, já é tarde. Por isso que o despertar da cidadania em Bento Gonçalves e agora em Gramado pode ser interpretado como esperança de fim, de paciência nessa tolerância servil. Em lugar da passividade, uma intolerância democrática, legalista, aos poucos se levanta e nos sacode a cidadania. Temos na história pátria muitos exemplos de heróica exigência de cumprimento da Constituição. Eu fico lembrando os Inconfidentes, lá atrás, a Revolução de 1932, constitucionalista, os farrapos republicanos, revoluções lá em Pernambuco. As vozes legalistas têm a força do direito para, dentro da lei e da ordem, sugerir que pensem na gravidade do que estão cometendo aqueles que estão indo além de seus deveres e poderes. A força da democracia pode ser voz da intolerância cidadã. De Santa Cruz do Sul, Alexandre Garcia.